A confusão foi no meio da madrugada. Uma mulher denuncia o descaso no atendimento ao marido no cais da chácara do governador. E diz que as pessoas que deveriam atender os pacientes estavam conversando e assistindo TV. O que que acontece? Isso aqui é um total desrespeito com as pessoas. Aqui ó, na chácara do governador. Aqui ó, todos. Isso aqui tudo tá errado. Errado. Falta desrespeito com o paciente. Não pode acontecer um trem desse. Não tinha nenhum paciente dentro do hospital e não atenderam o meu esposo com pressão 22 por 11. Entendeu? Todas essas pessoas estavam batendo papo e vendo televisão. Entendeu? Batendo papo e vendo televisão. Dentro do cais, um homem reclama a falta de atendimento. Aqui ele tenta ligar para a polícia. E do outro lado, o segurança aciona a guarda civil. Com a presença da guarda civil, o paciente foi algemado e levado junto com a família para a central de flagrantes. Essa mulher é Denise. Foi ela quem fez as imagens. E conta por que o marido dela teria ficado alterado com os funcionários do cais. Conduzido pela polícia. E algemaram ele. Como se ele fosse um bandido. Entendeu? E ele estava muito descontrolado, muito descontrolado, chorando, porque ele é um homem trabalhador, é um homem de bem. Simplesmente ele queria só ser atendido, porque ele estava passando mal. Bem, o que era um caso de atendimento de saúde, virou caso de polícia. Agora já são quase 4 horas da manhã. E eles ainda continuam aqui na central de flagrantes. Esse homem que procurou atendimento e também representantes do cais, da chacra do governador. Eu conversei então com a esposa, conversei com outros familiares aqui, eles tiveram a versão deles. Falaram que se sentiram abandonados dentro do cais. E que em nenhum momento essas mulheres que são atendentes, também da parte de saúde ali, enfermagem. Eles vieram atender esse senhor, isso foi a parte, é claro, desse homem, né, de 52 anos, que segundo a denúncia estaria com essa pressão alta. E isso já há quase uma semana passando muito mal. E hoje teria resolvido por volta de 2 horas da manhã procurar atendimento no cais. Bem, nós entramos aqui na central de flagrantes e conversamos. É como a outra parte, né, que são enfermeiros, também recepção, que está a recepcionista que estava ali atendendo, fazendo a ficha dos pacientes. E eles tiveram uma outra versão dessa história. Diz que não, de que quem começou tudo e quem se alterou foi a esposa desse homem, depois ele. E que em todos os momentos eles falaram baixo e nem respondiam esse senhor. Bem, eles também fizeram vídeos, mas não nos forneceram essas imagens. E eu conversei com o delegado. O delegado aqui disse o seguinte, que vai ser lavrado um termo circunstanciado, né, que é um TCO simples, esse homem será liberado. E que depois deve pagar penas alternativas, como cesta básica, prestar um serviço comunitário. Já a outra parte diz que não fala, não grava, porque quem vai se pronunciar sobre o caso é a Secretaria Municipal de Saúde. E aí Obrigado.